E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Guitardo, esse é o Video Game of Topic número 16 e hoje atendendo a pedidos, né? A dois pedidos aí, vou falar sobre este video game, ó, 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 ó! E aqui já tinha, ó, parece até uma bucetona, tô zoando. Entrada para cartão SD, né? E foi por isso que na época eu comprei este video game, né? Embora eu desconfiasse que aqui, a placa, ó, até o plástico, ó, tá fazendo um pagodinho. Não, é, mas é, você vê que, né? A qualidade é puta que pariu, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Aí você enfia o cartão SD aqui, ó, e tem os seus jogos, né? Mas a performance dele é uma bosta, né, gente? Até aquele último Mega Drive lá da qual eu acabei trocando para o EverDrive, tem uma performance muito mais satisfatória do que isso aqui, né? Pena que aquele Mega Drive lá trava, né? Não vou nem falar do som, porque o som todo mundo reclama, mas pena que aquele Mega Drive lá trava e que aquele Mega Drive lá, ele, a performance algumas vezes fica totalmente fora do que é a performance normal, né? Mas esse aqui dizem que até o hardware dele era de um celular, né? Não sei. Eu já vi a plaquinha, bem pequena a plaquinha, né? Não sei se é a mesma de um celular, mas alguns jogos que vinham ali para rodar com esse Mega Drive, eles, eles eram tipo a versão mobile, né? De FIFA Soccer e de Need for Speed, né? Na época acompanhava dois controles, né? Esse aqui, ó, ó, ó. Esse direcional aqui mais saltado do que, ó. Hemorroide, a qualidade aqui, ó. Os botão também, ó, totalmente, né? Os de cima, né? Diferente do original, são também achatados aqui, né? Que bonito! Veio com dois desse controle, né? Agora quando a Tectoy lança um Mega Drive um pouco mais trabalhado, tipo o último, ela lança só com um controle, né? Para faturar ou vendendo por R$99,00 aquele controle de direcional podre que ela está vendendo atualmente. Veio com essa guitarra aqui esplendorada, ó, que tesão, hein? Para imitar aquele jogo, né? Guitar Hero tinha que ter guitarrinha também, né? Ó, que legal, ó. Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De tomar no meio do cu E isso aqui você pode usar, né? No jogo Guitar Idol Ou pode usar aquele controle podrão que eu mostrei, né? Você que escolhe Talvez até mostre esse Guitar Idol, né? Mas, assim, não vou jogar com essa porra aqui Eu tô sem saco Ó, a música, ó. Olha como tá bonito a música do seu, ó. Os que encasgando, que gostoso, né? Olha como é saco essa porra É, performance de Gameplayback normal, mas a música... É, aqui ainda não deu glitch e ainda não travou, né? Isso aqui, ó, só na música que tá defeituosa, dá pra... Só pra jogar Olha que difícil, né? Uma música Alterando os... Ah, vai pra rápido, vai pra devagar Vai pra puta que pariu, ó Vamos começar com o Draft Spark Rampage Edition Ver se vai tomar no cu que nem tava tomando lá no... Novo Mega Drive Detectory Olha... Tem nem... De auto-nossa, pô Vamos ver então Essa falha aqui só tá cagando no pau Como tava no outro Tá, tá travado, né? Então, tá já... Não sei se dá pra perceber, mas tá bugando pra caralho Quando eu vou chegar na parte do pau, que ele vai... Travar os dois Vai, mano... 坐 em cima do pau... Aqui rodou lá, mano... Não vamos pra pôr... Vai, mano... Vamo gostar de uma vez... Olha... Que delícia, mano... Olha, aqui não é só a música que eu entro, o jogo também, que legal, olha, que performance pesão, olha que pesão, olha, chega, 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 eu não vou nem mostrar o Guitar Idol, alguma coisa eu mostro em um outro vídeo, se eu não me engano se viu bem antes, porque o Guitar Idol na verdade é a única coisa que presta, então é isso aí pessoal, se inscreva no canal, deem joinha, e é isso aí.